Olá, Sagitário, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, e vamos para a sua leitura de julho Para você, meus Sagitas, Sol, Lua e Ascendente Mensagens e conselhos para julho de 2024 Querida e amada espiritualidade, o que temos para o signo de Sagitário para o mês de julho? Peço as orientações e os conselhos para os Sagitarianos, Sol, Lua, Ascendente Te convido também a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Se você ativar o sininho, pode ser que o YouTube te avise quando eu postar um vídeo Porque não é sempre que o YouTube avisa, né? Vamos lá, Sagitário, julho de 2024 O que vem aí para o meu povo lindo, querido, hermoso Recordar e agradecer Lembre-se do seu passado Recorde E honre A sua história, né? Então, o nosso passado Nos tornou o que nós somos hoje Até mesmo Os tombos que a gente leva, né? Os tapa na cara que a gente leva Traz para a gente aprendizado, né? Então Agradeça por tudo que fez parte aí da sua trajetória até então Pode ser aí que Você sinta saudade, né? De algo especial De uma pessoa especial Um tempo especial Então Seja grato por isso também, tá? Sagem Tenha muita confiança Ande com fé Julho pede para que você confie no processo Confie em você Tenha fé Acredite Né? Tenha fé Sagem é um povo de fé, gente Porque Júpiter é o planetaço lá Que, né? Expande a nossa fé Expande a nossa consciência Faz a gente acreditar Que tudo vai dar certo Então, assim Tenha esse sentimento Alimente esse sentimento Ó Fartura Você merece receber É um mês que vai trazer fartura pra você Vai trazer prosperidade É que a deusa abundante A deusa abundante A deusa fartura Tem prosperidade Tem abundância E você merece Tá? Você merece Você merece receber a abundância A fartura Ter fartura Tenha essa mentalidade próspera, né? Transmuta aí Todo e qualquer tipo de mentalidade Escaça Corta, ó Corta Elimina da sua vida Toda a escassez Sabe? Corta todo o laço Com coisas negativas Com, sabe? Mesquinharia Escassez Mágoas Corta Corta Ó Tenha cautela Não compactue Com a negatividade Sagitário Pra você manter A fartura Na sua vida A abundância A prosperidade O transbordar Não só material Mas de tudo O que você tem que fazer? Ser grato Ter fé Cortar E eliminar Todo e qualquer tipo De negatividade Esse é o remédio Pra sua vida Aqui agora Em julho E, ó Carta da intuição Sua intuição Vai falar com você Aceite esse convite Aceite o convite Permita-se Ser guiada Ser guiado Pela sua intuição Tá? Olha que caminho Maravilhoso Aí pra você Coloque em prática Viu, bebê? Porque também Só ouvir Não muda a vida De ninguém Tem gente Que só quer ouvir Plim, plim Né? Perlim, pimpim Lembra do Sítio do Pica-pau amarelo? Que a Emília Ela arrumou O pó do Perlim, pimpim Esse pó do Perlim, pimpim Existe, né? Mas a gente Tem que fazer ele Tem que fabricar ele Então Você precisa Sempre fazer A sua parte Ter uma ação E aí tem gente Que quer só ouvir E não resolve nada Você tem que praticar Meu amor Mensagem Para Sagitário Mensagem Do oráculo Xamã Para Sagitário Qual a mensagem Por favor? Julho de 2024 Meu Deus A serpente Trocar a pele Evoluir espiritualmente Vem cura aí Para vocês Mas é o momento Que vocês São chamados A Fazer uma Metamorfose Tá? Olha aqui Witness Witness Sagitário The Sear The Sear Olha que lindo Vamos ver aqui A mensagem Para você Ontem A grande serpente Visitou O signo De escorpião E agora E agora A energia Da serpente Vem aqui Visitando O signo De Sagitário 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 Presta bastante Atenção A serpente Traz a força Da vida Da mãe Terra A serpente Enrolada Da Kundalini Traz Paixão Cura Cura E renovação Ela nos Oferece O fruto Da árvore Do conhecimento No jardim Do Éden E nos Lembra De abandonar O passado Da mesma Forma Que ela Se desfaz Da sua Velha E cansada Pele A serpente Vem te Oferecer O fruto Que vai Libertar A sua Paixão E a Criatividade Poder Da serpente Kundalini Está se agitando Nos seus Chakras Pedindo Gentilmente Que você Abraça O seu Mistério Abandone A velha Pele Que você Está Apegado E dê As boas Vindas A um Novo Ser Quando a serpente Ela troca Sua pele Até a pele Dos olhos Também Ela troca Então Isso fala Da visão Espiritual Que você Precisa Ter E que O ato De você Sagitário É Aceitar Essa troca Essa mudança Essa metamorfose Na sua vida Né Isso representa O que? É tudo aquilo Cortar Sabe Deixar pra trás Aquilo que É negativo E Você sabe Exatamente O que é Você sabe Exatamente O que é Que você Precisa cortar Que você Precisa Eliminar Da sua vida Né Aqui tem A carta Da testemunha Então Ela observa As tuas ações Né Isso aqui Pede Pra que você Cultive Uma quietude Interior E avalie A sua vida Avalie A sua vida Avalie As situações Busque Olhar Por uma perspectiva De vida Mais elevada Pra que você Possa tomar Decisões melhores Pra sua vida Tá E a última mensagem Desire Observação Observação Tipo Eu vejo Eu enxergo Eu vejo Avidência Eu não sei Eu não sei não A capacidade A capacidade De enxergar Além Da matéria Você enxergar Os reinos Ocultos Onde existem Pra você Informações Informações Que estão Disponíveis Então É você Tendo aqui Uma percepção Psíquica Tendo a intuição Tendo a capacidade Provavelmente Você vai Despertar Aí Vai despertar Em você A visão espiritual Sabe A sua Até mesmo Uma capacidade Psíquica Você vai Ver Além Da matéria Você vai Ter essa Clareza Essa capacidade De enxergar Coisas Físicas Espirituais Visíveis E também Invisíveis Então Júlio Vem aqui Expandindo A sua Visão Abrindo Muito A sua Visão Espiritual Abrindo Os teus Olhos Aqui Te dando Mais clareza Para viver A sua Vida Para entender Os processos Para saber O que você Precisa Saber Para enxergar O que você Precisa Enxergar Mas Isso vem Acontecendo Também Aí De forma Espiritual Tá Não é só Um processo Físico Não É um processo Aqui Muito Forte Que acontece Também No espiritual Para vocês Quais as Energias Gerais Para Sagittário Por favor Julho De 2024 Uau Energia Nós temos Aqui O Quatro De Ouros Quatro De Ouros Trazendo Trabalhando A questão Da sua Segurança Material Estabilidade Material Carta De corte A gente Tem aqui Um as De ouros Que fala Que você Vai receber Tá Você vai receber Vai ser um mês De sorte E prosperidade Mas Você vai ter Que trabalhar Também aqui Questões De apego Apego Até aquelas Questões Que eu disse Também ali De merecimento E de Crenças Limitantes Tá Qual é o desafio O sol Cuidado Cuidado Com o ego Cuidado Com o ego É isso Tem algo Aqui Que tá Pegando No ego O sol No negativo No desafio Ele fala Muito Cuidado Pra você Não ser Aquela Pessoa Narcisista Que olha Só pra você Que acha Que só você Pode brilhar Tem que brilhar Que os seus problemas São maiores Do que os problemas De todo mundo Que a sua dor É maior Cuidado Com o orgulho Mas cuidado Também aí Com a Exposição Exageros Né Exageros Do ego Exposição Desnecessária Nossa 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 Mensagem Da espiritualidade A sabedoria A papisa Né A dona Da sabedoria Do conhecimento Ó Ela tá Com os olhos Fechados Né Porque ela Ela enxerga Com os olhos Fechados Então Essa questão Mesmo Você precisa Enxergar Aquilo que tá Dentro de você Enxergar Além Do espírito E a sacerdotisa A espiritualidade Fala pra você Sagi Entre aí Em recolhimento Tá Quanto mais Esse mês de julho Você estiver Dentro da caverna Sabe Não mostre Nada Não se Exponha Fique mais Caladinho Observe Mais Fale Menos Sagitário Tem que falar Muito pouco Não conte Pra ninguém Aí Deixa os outros Verem Mas não Exponha Tá As suas Conquistas Cuidado com quem Você conversa Eu sei que a espiritualidade Vai te trazer aí Profundos conhecimentos Também a espiritualidade Fala que também Ó Que você precisa Fechar os olhos Pra algumas Situações Tá Busque dentro É o momento De você Se equilibrar Muito Você precisa Entrar em Equilíbrio Trabalhar mais Agir mais Fazer mais E falar menos E aí Ó Vem aqui Algo Como que se Fosse Um Renascimento Tá Aqui você Vê que é Uma nova Uma metamorfose Né Uma nova Roupagem Um novo Ser Vai nascer Desse processo Aí Espiritual Que acontece Na vida De vocês Muitos Aqui vão Ter novas Oportunidades Oportunidades Que você Julgava Perdida Vocês vão Conseguir Equilibrar Ter harmonia Ter mais Leveza Mais felicidade Na sua vida Mas você tem Que fazer Isso aqui Bebê Qual a atitude Ó Cinco de ouros Aqui Então é tipo Assim Desde quando Eu abri ali Eu senti Essa coisa Aqui Sabe De vocês Muito aí Vibrando Né Se sentindo Ah Eu tô perdida Eu tô abandonada Eu tô na escassez Eu Eu tô isso Eu tô aquilo Eu tô sozinha Eu tô sofrendo Eu tô Lá 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 Mas cara Faça Faça De uma forma Silenciosa Inteligente Através do Espírito Quando você Quando você Ficar sozinho Que seja Pra meditar Pra cocriar Pra fazer Seus rituais Suas orações Não pra Ficar Entrar nesse Ciclo De derrota De pessimismo De Sabe Você tá Se embaralhando A toa Sagitário Você não precisa Disse não Hein Família Tem os cinco De copas Então tem Muita coisa Aqui também Família Que você Tá tipo Chorando Reclamando Lamentando Resmungando E aí Ó Paradão Né Vendo a vaca Ir pro brejo Vendo o leite Derramar Quando você Deveria Tá Sabe Fazendo Outras Coisas Na sua Vida Eu aprendi Uma coisa Na minha Vida Sagitário Nossa Família Filhos Irmãos Pais Sobrinhos Tios Avós Todo mundo Todo mundo Todo mundo Tem a sua História Todo mundo Tem os seus Desafios Todo mundo Tem os seus Próprios Carmas Seus próprios Resgates Pra fazer Né A não ser Quando os nossos Filhos Ainda São Crianças Mas A partir Da idade Da consciência Que eu Acredito Que hoje Tá vindo Muito cedo Porque hoje Um menino De nove anos Sabe mais Da vida Do que eu Né Cada um Cada um Tem que Assumir A sua Responsabilidade Passar Pelos Seus Processos De Crescimento Por mais Que eu Ame Os meus Filhos Eu não Posso Pegar Algo Que eles Criaram Eles Escolheram Criar Pra vida Dele Pra vida Deles Sabe E Puxar Aquilo Pra mim Puxar A responsabilidade Pra mim O que eu Posso fazer Como mãe Como filha Como tia Como irmã Talvez É ajudar É orientar Mas Cada um Tem que Responder Pelos Seus Processos Né Então Eu vejo Que aqui O que Que acontece Você Pode Estar Sofrendo Por Alguém Da sua Família Mas É algo Que não Tá Na sua Alçada Mais Então Assim O que Que eu Sinto Nesse Cinco De Copas Vai Cuidar Da sua Vida E Deixa Deixa Às Vezes Ó A melhor Forma De Uma Criancinha Bebezinho Aprender Que a tomada Dá choque Ela tomando Um choque Sabia Eu tinha Quando eu Casei Eu tinha Eu ganhei Uma geladeira Usada Da minha Cunhada Da minha Ex-cunhada Né Era um Trombolho E a geladeira Dava choque Se a gente Abrisse a porta Da geladeira Descalce Principalmente Se Eu tava Grávida Do Lucas Eu tomei Um chocaço Nessa geladeira Gente E aí Eu pegava Uma colher De pau Né E abria A porta Da geladeira E o Cacá Ele era Pequeno Ele tinha Uns três Aninhos Trinta anos Atrás Isso Ele tomou Choque Na geladeira Aí Quando ele Queria Abrir Ele pegava A colherzinha De pau E Lá Abria A geladeira Por quê? Ele tomou Choque Ele viu Que foi Ruim E ele Aprendeu Que se ele Abrisse a geladeira Ele ia tomar Choque Então ele Pegava A colher De pau Calçava O chinelinho Né? Pra poder Abrir A geladeira Tadinho Então é isso É isso que eu Sinto Que o A espiritualidade Quer passar Pra você Em alguma Situação Em relação A família Né? Sagitário Amorzinho Pra quem Está Solteiro Temos aqui Um cavaleiro De ouros Meu amor Eu sinto Que você Vai atrair Aí Uma pessoa Uma oportunidade Tá? Eu sinto Que você Vai Você Está Atraindo Pra sua Vida Uma Pessoa Uma oportunidade E a vida Vai te Dar Uma Chance Uma Nova Chance Aí Com Alguém Pode ser Uma Reconciliação Pode Mas Pode ser Também Alguma Pessoa Nova Reconciliação Para Ser Uma Reconciliação É Alguém De Libra Aquário Câncer Libra Aquário Ou Câncer Tá? Pessoas De leão Vai ser Desafio Então Assim Se você Já se relacionou Com alguém De leão E essa Pessoa De repente Quer voltar Não vejo Que vai dar Certo Não Reconciliação Para dar Certo Libra Aquário Ou Câncer Pode ser Só Lua Ou Ascendente Tá? Mas Eu vejo Que você Está Atraindo Aqui Alguém Para Sua Vida E vai Ser Um Relacionamento Armônico E Equilibrado Para Você Amorzinho Para quem Está Em um Relacionamento Dois É Casado Moro Junto E tal Então Equilibra O dinheiro Equilibra A parte Financeira E a Vida Melhora Tá? Eu vejo Melhorias Eu vejo Que vem Aqui Uma Renovação Legal Para quem Já está Em um Relacionamento Inclusive Vem trazendo Um grande Equilíbrio Para vocês Tá? Ó Saúde A gente Tem Aqui Um Oito De Espadas Né? Você Precisa Cuidar Da sua Saúde Emocional E Espiritual Para Entrar Em equilíbrio Não Vejo Nada Físico Nada Físico E ó Aqui Tem a Venda Nos olhos Né? Essa Venda Vai Ser Tirada Você Vai Enxergar Muita Coisa Que Você Não Estava Enxergando Gente Falsa Gente Que Estava Barulhando A sua Cabeça Você Abriu Os Ouvidos Para Ouvir Algo Sabe Tanto Vindo Da Espiritualidade Seres Negativos Como De Pessoas E Que Você Isso Só Te Trouxe Perdas Oito Exatamente Mais Ouvir Ouvidos Tá Para Situações Que Acabaram Criando Um laço Te Amarrando E Isso Hoje Está Somatizando No Seu Corpo Físico Através De Você Sente Algo Nos Olhos Não É Problema De Vista De Visão Não É Nada É Espiritual Você Sente Dor De Cabeça Enxaqueca Perturbação Você Ouve Coisas Barulhos Você Ouve Sabe Foi Porque Você Mesmo Abriu Um Portal Para Que Negatividades Entrassem Na Sua Vida E Agora Você Precisa Se Equilibrar Como Cuidando Da Sua Saúde Espiritual E Cuidando Da Sua Saúde Emocional Quem Precisar De Ajuda Me Procura Tá Me Procura Aí É Aqui Na Descrição Do Vi Eu Não Estou Com Agenda Aberta Mas Para Quem Quiser Ajuda Sagitarianos Para Essa Situação Aqui A Gente Conversa Tá Só Isso Vai Trazer Trazer O Equilíbrio E É Sério Viu Ságio Olha Aqui De Novo Financeiro Dois Gestadas É Uma Situação Sagitário Que Tá Inclusive É Atrapalhando A sua Vida Financeira Você Tá Ouvindo Coisas Que Você Não Deveria Ouvir Conselho De Pessoas Erradas Você Tá Ouvindo Vozes Sabe É O Ego Né Tá Algo Aqui Você Tá Permitindo Ouvir E ser Manipulado Você Abriu O Coração Você Abriu O Seu Espírito Pra Uma Coisa Negativa Pra Um Sentimento Pra Uma Situação Que Inclusive Tá Desequilibrando A sua Vida Financeira Também Então Essa Atitude É Algo Espiritual Por Conta De Algo Emocional Que Pegou No Seu Ego Tá E Que Tá Atrapalhando Você E É sério Você Precisa Olhar Isso Aqui Com Urgência Você Precisa Que Ó Corta Negatividade Joga Fora Corta Os Laços Tá Você Equilibrando O Seu Espiritual Seu Emocional Vai Equilibrar Sua Saúde Vai Equilibrar Sua Vida Financeira Vai Equilibrar E Amor Aí Também Vai Equilibrar Um Alerta Ó A Carta Dos Seis De Paus Né Então Aqui Fala Que Você Vai Conseguir Tem Uma Situação De Vitória Tipo Assim Ó Não Jogue Fora As Oportunidades E As Chances Que a Vida Dá Tá A Vida Está Te Dando Uma Nova Oportunidade Pra Muitos Aí Pode Ser Ó Cara Tô Te Dando A Última Oportunidade Hein Não Desperdice Não Jogue Fora A Oportunidade Que a Vida Vem Trazendo Pra Você Sagitário Trabalho A Rainha De Espadas Né Rainha De Espadas Vem Aqui Ó Com Espada Na Mão Até No Trabalho Essa Situação Aqui Que Você Precisa Limpar Pode Ter Acontecido No Trabalho Em Relação Ao Trabalho Não Sei Como Tá Mas É Algo Que Tá Atrapalhando Sua Vida Profissional Seu Trabalho É Rainha De Espadas Ela Vem Aqui Pedindo Pra Você Ter Inteligência Né E Essa Espada Corta Só Assim Você Vai Ter Sucesso E Ó Colher A Abundância E A Prosperidade Nossa É Isso Vamos Ver Aqui A Mensagem Das Deusas Para Sagitário Cuidado Cuidado Com Orgulho Sagitário A Deusa Quain A Deusa Quain É a Deusa Da Misericórdia Da Compaixão Do Amor E Ela Fala Que Libere Julgamentos Sobre Você E Sobre Os Outros Concentre Se No Amor E Na Luz Que Estão Dentro De Todas As Pessoas Concentre Se No Amor E Na Luz Libere Os Julgamentos Que Você Está Tendo Ao Seu Respeito Mas Principalmente Em Relação A Os Outros Eu Não Sei Se Você Ouviu Uma Fofoca De Alguém Se Você Ficou Com Raiva De Alguém Sabe Mas Tem Aqui Um Barulho Que Você Não Tinha Que Ter Ouvido E Você Abriu Seu Ouvido E Centrou No Seu Espírito Na Sua Alma E Está Comendo Aí Então Sá Já É uma Mensagem Muito Série Espero Que Você Ouça Espero Que Ajude Tá Beijo Grande No Coração Amo Vocês Gratidão E Até A Próxima Tchau Tchau Tchau